Espero que seja o Fernando Haddad. O que é caro que você daria para ele no âmbito da cultura? Se você pudesse dar um, dois ou três toques, você ia pedir, ô, Fernandinho, por favor, não deixe de fazer isso ou isso ou isso. Eu acho que duas coisas me vêm muito claras. A terceira eu vou ter de pensar um pouco, porque daí, na terceira, tem tantas prioridades concorrendo, mas uma das coisas que eu pediria a ele é que, na região metropolitana, nós temos a região metropolitana, que, na verdade, é uma lei que não funciona. É uma lei, mas que não foi implantada. E quando você vê, e a região metropolitana é importante, porque são 35 municípios que, se trabalharem juntos, os nossos artistas têm como fazer a circulação. Os nossos artistas, que eu digo, é das 34 cidades. Você vai conservar a memória regional de uma forma melhor. Quer dizer, toda essa soma de esforços, se você fizer por região, porque a gente já está extrapolando, e o movimento que nós temos, não é? Que você faz parte, extrapola o município. Isso seria essa. Por favor, coloque a educação e coloque a cultura na lei, porque não está. Na lei da região metropolitana. Na lei da região metropolitana. Primeiro, precisa fazer funcionar. E segundo, precisa colocar a cultura lá, que não está. Não existe a palavra cultura. Legenda por Sônia Ruberti